Tanto aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presença informa que não há ato a ser lida por se tratar da primeira reunião da comissão nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a eleger presidente, vice-presidente, registros das candidaturas do deputado Gustavo Valadares para presidente e do deputado Sargento Rodrigues para vice-presidente. A presidência submeterá a candidatura do deputado, a presidente do deputado Gustavo Valadares a votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 29, combinado com o inciso 6 do artigo 9 do regimento interno. Será eleito o candidato que obtiver a maioria de votos da comissão. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação... Quem deu o processo eletrônico aqui? Cadê o Cássio? Ah, não está na reunião. O cara está carequinho aqui na foto. Pede café lá para nós, por favor. Eleito por unanimidade do deputado, para presidente do deputado Gustavo Valadares. Votação para o cargo de vice-presidente. A presidência submeterá a candidatura à votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6 do artigo 8º e artigo 9 do regimento interno. Será eleito o candidato que obtiver a maioria dos votos simples? As deputadas e deputadas deverão selecionar o candidato ou a opção branco, se assim o desejaram, e confirmar o voto e posicionar o digital do leitor, observando no painel se o voto foi computado. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Está concorrendo o deputado Sargento Andrés. É em votação. Está concorrendo o deputado, para o cargo de vice-presidente. Obrigado. 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 E aí E aí E aí Os trabalhos estão retornados. Declaro eleito para vice-presidente, eleito com oportunidade, o deputado Sargento Rodrigues. Declaro empossado como presidente o deputado Gustavo Valadares, a quem passa a direção dos trabalhos. O deputado André Quintão. A quem deseja sucesso na missão. O deputado André Quintão. 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 E aí avançar das investigações que já estão caminhando. E aí vocês podem pegar no jornal Estado de Minas e o tempo, onde aquilo que nós falamos o tempo todo, o tempo todo, do chamado dólar eventual, caminha-se fortemente para aquilo que nós alertamos desde o primeiro momento da tese de quem está investigando, tanto o Ministério Público, Polícia Civil e Polícia Federal, do dólar eventual. Então, é a CPI da tragédia da Vale. CPI da tragédia da Vale que eu gostaria de deixar consignado esse entendimento. Por outro lado, presidente, dizer da importância que a CPI tem. A CPI, ela funciona completamente diferente. E eu espero que a assessoria da comissão não nos crie embaraço nesse sentido. Não crie embaraço nesse sentido. A CPI tem poderes e autoridades sociais próprias. Ela tem uma lei específica que rege a CPI. A comunicação oficial é assinada pelo presidente da CPI, não passa pela mesa, ou melhor, já vou logo ao calcanhar de Aquiles. Não passa pelo filtro da mesa. Porque, infelizmente, muitos dos nossos requerimentos, que são aprovados em comissão especial, comissão extraordinária e comissões permanentes, ficam guardados e mofando nas gavetas da mesa diretora da nossa casa por anos, até encerrar uma legislatura. Se for fazer uma pesquisa da legislatura passada, da anterior, dos governos anteriores, vocês vão certificar disso. O presidente da CPI é quem assina todas as suas comunicações. E as comunicações da CPI são comunicadas diretamente a órgãos e autoridades assinadas pelo presidente da CPI. Eu espero que o nosso regimento interno não tenha tentado trucidar a lei federal também nesse sentido. Porque, infelizmente, o que a gente vê, muitas vezes, é uma preocupação em tentar frear de um lado ou frear do outro. A CPI tem poderes de autoridades judiciais próprios. Por isso que a CPI é tão poderosa e tão temida. E por qual motivo? No segundo momento, porque ela é composta de sete deputados. Então, o segundo degrau do inquérito, ou o obstáculo político, assim bem dizer, é rompido por uma composição pluripartidária de deputados de vários partidos que faz com que a gente consiga avançar. Nós temos vários requerimentos. Certamente, conforme nós acordamos em reunião administrativa, nós teremos uma outra reunião que será anunciada pelo presidente da CPI para que a gente possa, inclusive, aportar os requerimentos. Mas quero agradecer a todos pela confiança, dizer que, da parte deste deputado, enquanto vice-presidente, nós estaremos aqui presentes todas as vezes necessárias, todas as vezes, e que faremos o melhor possível para que a CPI alcance o seu objetivo, conforme também já anunciado em reunião administrativa, que é chegar à responsabilidade, à autoria dos culpados ou dos responsáveis pelaquela tragédia que culminou num genocídio de mais de 300 pessoas e que, realmente, o resultado é devastador em relação a todo o estrago que foi feito, seja no âmbito ambiental, seja em vidas humanas, em patrimônio, os animais e a própria memória, cultura, tudo o que foi devastado pela tragédia criminosa da Vale. Então, estou aqui, presidente, para somar, para ajudar os nossos colegas deputados e para que o relator tenha condições de também promover aí um relatório circunstanciado e que todas as autoridades sejam, eu diria, ao receber esse relatório, que elas possam dar seguimento. Lembrando que nós estamos numa comissão parlamentar de inquérito. Então, até as formas de interrogatório diferem muito daquelas de uma comissão normal, uma comissão permanente. Então, todo o rito e, muitas vezes, as estratégias utilizadas, nós teremos, certamente, presidente e colegas deputados, reuniões reservadas em caráter, em face de informações que nós vamos receber. E, muitas vezes, as pessoas ou a própria imprensa não gosta, mas, em determinados momentos, é necessário que a reunião seja transformada em reunião reservada para que a gente possa ouvir autoridades ou, até mesmo, pessoas que querem contribuir com denúncias substanciais. Eu quero que, por fim, presidente, dizer que o líder do Bloco Liberdade e Progresso, o deputado Carlos Soares, não pôde estar presente, porque, nesse momento, ele está com, numa reunião, liderando o Bloco, em reunião com o governador do Estado. Então, deixo aqui o registro do líder, Carlos Soares, em relação à sua ausência, mas uma ausência justificada, porque ele está liderando todo o Bloco, em reunião com o governador do Estado, nesse momento. Muito obrigado, presidente. Bem, antes de encerrar a reunião e convocar uma nova reunião, conforme já antecipado, pelo nosso colega, deputado Sargento Rodrigues, faço aqui apenas uma observação, deputado Sargento. Acho que o objetivo principal dessa CPI é que ela tenha resultados ou resultado prático, para que a gente consiga responder à altura a responsabilidade que nos foi dada pela população do nosso Estado. E, no caso, em específico, com relação à nossa assessoria, eu tenho certeza que ela o faz por zelo, para que amanhã não tenhamos os nossos atos, ou esta comissão parlamentar de inquérito questionada, inclusive, a sua legalidade em outro foro que não na Assembleia Legislativa. Então, tudo que a assessoria fez aqui, ou fará durante os 180 dias, 120 ou 180 dias de trabalho, ela o fará e o fez por conta do zelo, para que não tenhamos questionamentos contra os trabalhos e até mesmo o resultado prático desta comissão parlamentar de inquérito. A minha total confiança à nossa assessoria, assim como desejo sucesso a todos nós, 14 deputados, sete membros efetivos e sete suplentes. E, já, então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada hoje, dia 19 de março de 2019, às 17 horas, para apreciação de requerimentos da comissão, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.